2012 começou e o monobloco já vem fazendo barulho estamos com uma promoção bem bacana eu no monobloco é o seguinte você vai pegar um dos instrumentos da nossa bateria e vai tocar a música Miséria S.A. faz um vídeo tocando a música Miséria S.A. coloca lá no Facebook da promoção os 5 vídeos mais curtidos vão ser analisados por nós os integrantes do monobloco e a gente vai escolher um grande vencedor esse vencedor vai dar uma canja com a bateria do monobloco no dia 24 de fevereiro então é muito simples pega a música, ensaia bastante faz o vídeo toca direitinho e torce pra gente escolher vocês então é isso aí, 24 de fevereiro, canja na função M-O-N-O-B-L-O-C-O que beleza o monobloco